Salve rapaz, firmeza total, ferré cirúrgico ao vivo aqui da loja. Vocês vão estranhar ir atrás aí, mas mano, não teve jeito, eu tive que vir trampar, velho. Nós vamos pra Tatuíque hoje, começar a montar os trampos da Tatuíque e eu tive que ir pra loja. Na verdade a gente ia gravar ao vivo da ONG, interferência, mas lá a internet é ruim pra caralho e a gente teve que vir correndo pra loja, beleza? Por isso que atrasou 3 minutos. Seja bem-vindo aí ao programa, façam suas perguntas, enviem suas mensagens. E a gente começou o mês aí, começou a semana muito bem, né, mano? Com o Aécio Seno Souto virando senador de novo e os caras decretando a prisão do Lua. O vago tá louco. Olha o Lucas Biu aí. E aí, bom dia, Lucas. Beleza, mano? Onde estava com nós, lá na Bela Vista, palestra monstro, beleza? Seja bem-vindo ao Ferrestre Cirúrgico, toda quinta-feira ao vivo. Nós vamos estar aqui. Hoje a gente tá na loja da Onda Sul, direto do Capão Redondo, beleza? Davi tá aqui, ó, Laís tá aí na sintonia. Tão aqui trampando, mano. Alguém tem que trabalhar, né, na firma? E hoje a gente vai apresentar vários livros loucos aí, ó. Cê é louco. Vamos falar de vários livros bons, certo? Muito, muito livro bom aí daqui a pouco. Ó, Cidinha da Silva pesado. Tem mais também, trouxe o livro do Eduardo pra gente comentar aqui. Ó, beleza? Então, trouxe o jornal Cândido, pra gente falar dele aqui. É um jornal que vem direto do Paraná. Vamos falar de literatura um pouquinho, beleza? Alexandre Itamar, bom dia. Firmeza, seja bem-vindo aí ao Ferrestre Ao Vivo. É o Ferrestre Cirúrgico. Por que cirúrgico? A gente pôs o nome do programa. Porque a ideia é a gente comentar os fatos um a um. E como se fosse, ó, na navalhada. Certo? Então, sejam bem-vindos aí. O Facebook é uma ferramenta boa, né? Principalmente ao vivo. O pessoal que às vezes não pode ver uma palestra. Onde a gente fez um especial na Bela Vista sobre a Carolina de Jesus. Foi muito importante falar da Carolina ontem. O Sesc deu esse espaço na Bela Vista. Curadoria do Aldalho Dantas. Entendeu? É... O que que é isso aqui? Reniciar a mais nova atualização do Windows. Isso aí é louco. Tocar de novo, escolha um horário. Vai aparecer um negócio agora do Windows pra mim? Faz parte. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não é isso? Então, a gente fez ontem a palestra com o Aldalho Dantas aí. Em homenagem a Carolina de Jesus, essa grande escritora negra. Uma pessoa muito especial aí, que se vocês não leram os livros dela, vão ler. Quarto de Despejo, certo? Tem o diário de Bitita também. Pra quem não sabe, Bitita é um diário que fala um pouquinho da infância dela. Beleza? Então, vale a pena ver, pra vocês eu dar uma olhada. Lembrando que hoje a gente tá gravando aqui direto da Onda Sul, do Capão, porque nós vamos começar a montar hoje o estande da Onda Sul na Tatuíque, a maior feira da América Latina de tatuagem. A Onda Sul vai tá lá com os produtos exclusivos, boné, mochila, tudo feito pra aquele dia. Tanto que vai tá o Onda Sul Tatu embaixo, que é uma edição especial. Vai ter um boné do Capão Redondo, que a gente fez também, é uma edição especial pra vender nessa feira. E tamo aí, tamo correndo atrás, tamo trabalhando. Beleza? O pessoal que tiver as perguntas aí, vai mandando. Eu não sei aqui se tá rolando essa internet aqui, tá, né? Se tá ao vivo aqui, tá rolando, né? O medo é de não acontecer nada, rapaz. Cê é doido. O medo é da internet da... Bom, vamos lá. Vou falar do primeiro livro aqui, beleza? Hashtag, parem de nos matar. Cidinha da Silva. Pensa um livro louco. Pensa um livro que você tem que ter na sua casa. Pensa um livro que é uma arma pra você usar no seu dia a dia, no debate aí, com esses caras fascistas que tão aí hoje em dia dominando em tudo que é lugar, né, mano? Você pega um busão, o cara é fascista, cê vai num show de rap, tem grupo fascista, o bagulho tá louco. São muitos também. Ainda bem que são mais nos outros tipos de música, né? Ó, livro muito bem realizado, muito bem diagramado, mas muito bem escrito, mano. Cidinha da Silva, pra quem não sabe, é uma puta escritora, certo? É uma escritora fenomenal, fantástica. É um nome aí que vem direto da linhagem da Carolina, Conceição Evaristo, certo? Então é uma menina que, meu, sem brincadeira. E aí tem um prefácio da Sueli Carneiro. Esse livro, mano, ele é um livro muito ideológico, assim, um livro pesado, mano. Ó, resposta a uma pergunta cínica, certo? São vários textos que conversam sobre a mesma coisa, ó. Racismo institucional em quatro atos, beleza? Então, mano, é um trampo que você tem que ver. Obrigado, Alan. Alan Sborz, tava dizendo que tá rolando. Então, é porque às vezes eu fico inseguro, velho. Internet é foda. A vizinha, a presidenta e o claque quente da boca maldita. Ó, meu, livro pesadão, da Cidinha da Silva. Rastro de Pânico do Racismo Brasileiro. Ó o nome dos textos. Então, hashtag, para de nos matar. Se você vê por aí, pode comprar, procura na internet. A editora é Ijumar, editora, editora que eu não ouço falar muito bem, muito dela. Editora Ijumar, Ijumar, desculpa. Ijumar, ó, o nome da editora de retinho. Não ouvi falar muito dessa editora. Mas se publicou, Cidinha, a editora tem filha editorial. Pode, pá. Já pega os outros lançamentos da editora que deve ser bom. Beleza? E, claro, né, mano? Vamos aí para as perguntas aí. Salve, meu amigo. Sobre episódios dos livros jogados na porta da biblioteca em Itapcirica, que circulou. Só para constar que já pegamos as imagens da câmera de segurança que nos mostram pessoas parando o carro, despejando os livros. Puta, mano. E fotografando. Ou seja, a cultura Itapcirica está a todo vapor. Mesmo tendo pessoas dispostas a criar mentira. Olha, Alexandre Itamar. Caramba, velho. Sério mesmo? Então, pegaram os caras jogando os livros no chão e tirando fotos. Meu nome é Alexandre Itamar, presidente do Conselho de Cultura de Itapcirica da Serra. Abraço, Ferreze. Alexandre Itamar. Então, aqui, ó, está retificado. Eu tirei até do ar do Instagram. Eu tinha postado no Instagram a foto. Tirei do ar. Logo no começo, quando você... Eu acho que foi você ou outro rapaz do biblioteca que comentou que não é a política de vocês fazer isso. Então, eu tirei do ar e esperei saber o que tinha acontecido. Realmente, eu passei por lá num domingo e vi os livros jogados. E um rapaz que estava olhando os carros, falou pra mim, Ferreze. Olha que lastimado isso aqui, ó. Livros jogados. E eram livros muito bons. Então, o Alexandre Itamar está pôndo o texto aqui de que o episódio foi causado, né? E a gente acabou pôndo o caos na cultura, mas não é. Eu também retifico aqui e depois vou postar no Instagram o que você falou, tá bom? Agradeço vocês terem falado aí. Eu também extraei, mano. Porque Itapcirica é uma cidade que tem sempre um carinho com as coisas, com a literatura e tal. Eu também extraei. Mas, como você é presidente do Conselho de Cultura, eu vou acatar aí o que você falou. E é uma pena que as pessoas tenham feito isso, mano. Jogado os livros lá, tirado foto, em frente à biblioteca. Então, eu vou visitar essa biblioteca aí, certo? Pra poder ver se os livros estão aí dentro aí. Mas eu acredito no Alexandre Itamar aí que teve a boa intenção de escrever. Beleza? Mas tá aí meu compromisso. Eu vou visitar essa biblioteca. Semana que vem, segunda e terça, eu tô lá. Beleza? Tomar um café ali do lado, café bom, no Arte Raiz aí. E depois eu vou pra lá. Ó, livro pesadão. Esse livro é mesmo. É. Olha, a crônica, quando a palavra seca, é pesado demais. Então, eles estão falando do livro da Cidinha, né? O Itamar, valeu, Itamar. Vou sim, Itamar. Eu vou ir na biblioteca. Faz tempo que eu queria ir com a minha filha nessa biblioteca. E agora a gente achou o motivo aí. Que é, até, né, mano? Conhecer o espaço também, que a gente não conhece o espaço só de fora, só na intriga. Mas a gente vai, denuncia quando tem que denunciar, retifica quando tem que retificar. E a gente quer a melhora, mano. A gente quer a melhora do lugar. Tá bom? E eu vou passar na Secretaria de Cultura. Obrigado pelo convite. Vou tomar um café com vocês lá. Beleza? Eu vou te procurar. Aí a gente toma um café lá e vou na sequência pra biblioteca. Quero agradecer o pessoal de Tapcerica, que também postou em massa aí, ó. E tá chegando pesado. Assim como todo o pessoal do Noreste Paulista, que sempre tá na sintonia. E logo mais nós estamos aí também. Beleza? Urbanos Periféricos. Falou que legal a dica. Obrigado. Qual sua opinião sobre o escritor Sacolinha? Alex Santos. Alex, eu li dois livros do Sacolinha no começo da carreira dele e não li os outros. Acho que o último que eu li foi 85 Letras e um Disparo. Eu acho bom, mano. É um cara que promete. Aí é proeminente. É um cara que promete. É da nossa vertigem, né? Tá na nossa viagem aí. E espero que sempre lance livros bons. O último que eu li foi 85 Letras e um Disparo. E o Graduado em Marginalidade foi o primeiro que eu li dele. Eu gosto. Eu sempre indico o Sacolinha também. Pelo menos esses dois livros que eu li. Parabéns pelo trabalho, o Grande Poeta. O pessoal de BH, Minas Gerais, Lael P.A. Obrigado, Lael. Tem escrito aí pra nós. Eu tô ouvindo aqui o de fundo, o som do crioulo. Beleza? E é um programa que a gente grava toda quinta-feira, ao vivo, pra trocar ideia com vocês. E hoje tá sendo gravado na loja da Sul. Ah, então desculpa o reflexo no óculos. E desculpa se algum que a gente chegar aqui comprar, porque, mano, vai ser assim mesmo. Ó, vai ser assim, ó. Olha o Davi aí, ó. Olha o Davi trabalhando. Olha o Davi trabalhando. Olha o Davi trampando. Ah, lá está lá. Não vou virar a câmera ao contrário, mas daqui a pouco a Laís vem pra cá. Né? Ô, Laís, eu vou te pedir um... Ô, Davi, pelo amor de Deus, me arruma um copo d'água, velho. Você é louco, mano. Falar sozinho é ruim, mano. Não é que não entrevistar não. Que entrevistar você troca uma ideia com um com o outro, né? E tem mais gente entrando aí. Obrigado. Caramba, um monte de gente compartilhando o link, o vídeo. Vou pedir pra vocês compartilhar. Vou pedir pra vocês ficarem atentos aí também quando tiver esse programa ao vivo na quinta-feira. Dá um salve. Ele é gravado no meio-dia, pras pessoas poderem, no horário do almoço, participar. Beleza? Então, fica à vontade aí. Valeu, Alexandre. Muito bom essa live. Exemplo, nutrição pra diabo. Ô, ah! Nutrição pro dia-a-dia. É verdade, mano. A ideia é essa, mano. Na hora do almoço, você poder trocar uma ideia com a gente. Falar um pouquinho de literatura que faz bem pra digestão. Beleza? Ó, nós vamos também aqui apresentar um livro, ah, do meu parceiro, Renan. Renan Inquérito. Ó, quem não conhece, olha que capa louca, mano. Feita no concreto. Poesia pra encher a live. Beleza? Ó, do Renan Inquérito. Então, tô dando a dica aqui. Quem não leu, é um livro muito rapidão de ler. Tem um monte de poesia boa. Ó, essa aqui, ó. O silêncio fala mais alto que tudo. Obrigado, Naís. Valeu. Olha a caneca que chique, mano. Mas tá foda também. Tá tipo o programa do Jô na favela. Né? No capão, o bagulho gravado aqui. Nós tá levando uma. Ó. Poesia pra encher a laje. Renan Inquérito. Indico. Certo? Editora Literarrua. É sempre bom falar o nome da editora, porque é um trabalho que as pessoas não valorizam. E é um trampo da porra ter uma editora. Por isso que eu tenho uma editora a ser o porra. Eu sei o trampo que dá. Beleza, rapaz? Deixa eu arrumar um monitor aqui. Ó, poesia pra encher a laje. E tem muito livro pra gente falar hoje. Tá ligado? Vamos lá? Salve, salve. São Roque, Terra do Vinho. Ó o João Roberto. Rapaz, lá de São Roque. Terra do Vinho. Terra dos Discos Voadores. Não sei se vocês acreditam, né? Mas é uma terra dos Discos Voadores. Não é só Minas, não, mano. Não é só o IT de Varginha, não. Não é só o Temer, não, que é meio Drácula, não. Tem São Roque. Tem muitos contatos de óbvines em São Roque também. Beleza? Ó, vou dar mais uma dica aqui de um livro. Gabriel Serafim. Salve, Ferreira. Salve, Gabriel. Obrigado por ter entrado aí. Espero que você curta a live aí. Boas indicações de livros, altas ideias. E, acima de tudo, aproximando a galera de todos os lugares. Alan Pereira, obrigado. Esse é o objetivo. A gente tem pouco tempo para falar de literatura. E, muitas vezes, quando a gente vai falar de literatura nos lugares, a gente tem ali cinco minutos. E, depois, entra o problema social, entra uma questão que é séria também. Mas, a gente não tem tempo de falar de livro, de cultura, do amor pela escrita. E, aqui, nessa live aí, a gente, pelo menos, vai falar do que quer. Beleza? Tem essa liberdade. Jardim lá na área. Salve, salve. Ó, Eduardo Nascimento. Salve, Eduardo. Beleza, mano? Marcos Amaral, um salve de Canoas. Jardim de lá, que é, né, mano? É a minha casa. Só vivi 40 anos lá. Um salve de Canoas, Rio Grande do Sul. Estive na loja do Capão. Comprei vários livros e uma camiseta. Feliz por você fomentar literatura. Marcos Amaral, obrigado. Espero que o pessoal do Capão aqui é o time monstro aqui. Davi, tem o Feliciano, tem o Albino, o pessoal que está aqui atendendo a milhão. E tem a Laís também, que é o nosso feedback. De vez em quando ela cola para dar um suporte. Beleza? Danilo Augusto. Salve, Ferrez. E Marcos Amaral, obrigado por ter comprado na loja. A gente agradece muito e os clientes aí. É uma marca que a gente está desde 1999. Então, daqui a pouco tem 20 anos de um daçudo aqui. Ó, um ano e meio. Vai ter 20 anos. E estamos aí, mano. Do mesmo jeito. O cara fala, meu, vira essa loja, ela só está mais bonita. Mas é a mesma identidade, a mesma ideologia. É a mesma ideologia, mano. A moda pode mudar. A postura dos manda quebrada às vezes muda. É alguns. Não todos, claro. Mas a gente continua na mesma ideia, mano. É fazer roupa de qualidade, conteúdo e com senso crítico. Beleza? Ó, Danilo Augusto. Salve, salve, salve. Beleza? Tapicirica, Parque Paraíso. Você é doido. Pesadão, hein, Danilo? Parque Paraíso na casa, mano. Sérgio Fac... Sim, vem pra Mauá. Tá, porra, mano. Vem pra Mauá. E ele falou que só livro pesados, manda mais. Então, eu vou mostrar mais livros aqui. Beleza? Uma hora a gente vai pra Mauá, sim, mano. Mauá é um lugar louco, né, mano? Quem mora em Mauá, mora bem. Fala verdade. É que a gente tá longe pra cara. Olha só. Amanhã fez Esmeralda, certo? É o meu livro com o Pupé. Pupé é o ilustrador da Argentina. Essa é a edição argentina. Olha que bonita essa edição, mano. Olha o trabalho dessa editora, corregedor, certo? Uma editora monstro da Argentina. Uma editora monstro, monstro, monstro. Ó, Patrick Moraes. E aí, Ferreira, Jardim Irene. Patrick Moraes, manda sempre assim, ó. Seu nome e sua quebrada, beleza? Salve, Patrick. Jardim Irene na área. Olha que bonito, mano. Show, né? As ilustrações desse livro são fantásticas. É muito carinhoso. Ó, a Pupé é muito carinhosa. Na hora de desenhar. E deixa eu ver se tem aqui, ó. Ó, a foto dela aqui. É um desenho dela mesmo. A Pupé é uma menininha que desenhou... Uma menininha loira que desenhou esse livro da menininha negra. Que é uma Eçao Esmeralda, certo? Edição argentina. Beleza? Um salve. Conhece o Leão? Ô, conheço, Patrick. O Leão é o que contamina vocês. Você é aluno do Leão. No mínimo, você é aluno do Leão. Manda um salve pro Leão. Um salve pro galera do Capão e da Quebrada lá do Jangadeiro. Ó, Alan Pereira, Jangadeiro, na Quebrada. Tamo junto. Alan Esbrosa. Só pra dizer, às vezes, muita gente assiste, mas não dá like. Não por não gostar, mas por outros motivos. Mas, mesmo assim, faz a diferença pra quem não quer se ver associado a esse tipo de live e temas apresentados aqui. Muitos mestres ainda são anônimos, mas a missão segue. Não é só like que conta. Não desista. Obrigado, Alan. Obrigado. É verdade. Tem muita gente que não dá like. Mas o importante é que a gente não faz por like. pra ter três, quatro pessoas numa palestra. Ontem eu fiz o Bela Vista com umas 60, 70 pessoas no mínimo. Então eu já tô na vantagem. Pra quem começou há 20 anos atrás com três. E quando vai fazer um evento aí em Sorocaba, tem 100 pessoas. Eu vou fazer em Bertioga, tem 80 pessoas. Então, eu sou contente. São pessoas que a mídia não destruiu o cérebro. Isso que é importante. Ó, Glessy. Beleza, Glessy? Bom dia, Ferreze. Parabéns pelo programa. Abraço meio do Marco. Ó, obrigado, Glessy. Manda abraço pro Marcão aí. Certo? Daqui a pouco a gente marca mais uma comida. A gente pode ficar mais de uma semana sem comer junto. Certo? Ou um café. Né? Obrigado, tá aí na sintonia. Manda abraço pra todo mundo aí também. E Itapcirica tá em peso na área. Itapcirica. Nós estamos gravando direto do Capão hoje, da loja Unda Sul. Beleza? Estamos no centro do bairro aqui. Vou virar o monitor pra vocês verem. Ela quer que vire aí, ó. Olha, Laís. Vê se a imagem tá boa aí. Tá? Ó. Estamos na loja. Estamos arrumando a loja. Por quê, mano? Escritor tem que trabalhar. Escritor que não trabalha é que fechou acordo com o governo. Quem fecha acordo com o governo é lambibota. E artista não pode ser lambibota. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar pra ser independente. Né? Danilo Augusto, curto muito os seus trampos. Te vejo às vezes tomando café aqui ao lado da minha loja. Quando eu tomar, eu vou te cumprimentar. Danilo, por favor, me cumprimente e vai lá e toma um café comigo. Tá convidado. Eu sou um cara que vocês nunca vão ver na rua tomando uma cerveja. Às vezes naquele lugar... Qual é aquele lugar que a gente come churrasco lá? No Manjo. Quando a gente tá querendo descansar de uma sexta-feira, eu arrasto o Davi escondido da esposa dele, da Laís, e a gente vai lá tomar uma cerveja. Mas como eu entrei na academia aí, pra ver se eu vivo uns anos a mais, né? Porque só rico vive muito, mano. Só rico tá fora. O maluco tá com 112 anos e ele morre. Então eu não bebo assim direto. Mas Danilo, tá convidado pro café. Beleza? Quando você me vê lá, você fala, ô, Fé, sou eu, Danilo ali, ó. E aí eu falo, senta aí, vamos tomar um café. E você tem uma loja lá perto? Depois você me fala dessa loja aí. Eu gosto de comerciante. Comerciante é parceiro nosso. E aí, Davi? Trabalhar direitinho aí. O Gabriel Serafita fala. O que é esse, Gabriel? É o que participou da batalha. Ah, o Gabriel que participou da batalha. Beleza. Eu pensei que era um fake seu aí, vocês escrevendo pelo celular. Hoje em dia, mano, o bagulho tá louco. Salve, R.S., parabéns, mano. Obrigado por sempre trazer conteúdo pra nós. Sempre me dá um salve pra Santa Bárbara do Oeste. Interior de São Paulo, Santa Bárbara. Rapaz, eu tenho um amigo meu que tem uns parentes de Santa Bárbara aí. Esse é um lugar bonito. Marcelo Marques dos Santos. Da hora, Marcelo. Tamo junto. Quando eu estiver aí perto aí, ó. Depois de Tatuí, né? Santa Bárbara é depois de Tatuí, né? Depois de Sorocaba, Tatuí, aí vem Santa Bárbara, se eu não me engano. Quando eu estiver depois... Eu sempre tô em Tatuí aí. Sempre tô em Tatuí vendo a rapaziada. Aí um dia eu encosto em Santa Bárbara. Renato Santos, salve, mestre. Danilo Augusto, beleza, mano? Aí o Fábio Gomes tá aqui, ó. Salve, Ferrez. Gostaria de saber se na sua loja vende ingresso da Tatuí. Cara, não vende. Esse ingresso é onde, Davi, que vende da Tatuí? Pelo site. Pelo site. Somente pelo site. Beleza? Ou no dia, né? No evento. No dia do evento. No dia do evento também. A gente não vende aqui, mano. Não pegamos essa representação. Tá, mas nós vamos estar lá em peso. Só lembrando que a gente vai estar sexta, sábado e domingo com vários convidados. Eu vou estar nas lojas todos os dias. O Davi vai estar lá também presente. A Laís. O Ronaldinho. A Kátia. Ou seja, vai estar um bang monstro lá. A Elaine. Fora a nossa turma, o Miller. Fora a nossa banca toda, vai estar a banca oficial da Onda Sul. Que é o Maurício DTS. Vai estar no mesmo dia do show do Racionais. Que dia que é? Domingo. Domingo, no mesmo dia do show do Racionais. O Maurício vai cantar depois do Racionais. Maurício DTS. Então, quem estiver lá já vai ver o show do Mano. E depois ele vai estar na nossa loja autografando os itens do Detentos do Rap. Beleza? No domingo. No sábado tem Eduardo. Ex-facção central. Que é o Eduardo, o rapper. Certo? Vai estar lá autografando os livros dele. A gente já pegou aqui um lote de livro. Camiseta, boné. Beleza? E na sexta-feira é o Reinaldo A286. Que é, mano, o vocalista da A286 junto com o Ivan. Beleza? Então vai estar lá também. Então vocês estão convidadão. Ou seja, a gente pôs Manos do Rap pesado na loja da Onda Sul lá. A gente vai estar com a loja louca, com o carro na frente e tudo. Beleza? Só colar. A gente está hoje aqui, ó. Mudando tudo da loja para levar novidade para vocês. Beleza? Aqui o Rael Marques. Salve, essa editora recebe originais. Mano, no momento a gente não está recebendo muitos originais. A gente deixou para o ano que vem. Por quê? Esse ano a gente vai lançar mais dois livros. Estamos terminando de editar mais um agora. E em dezembro vamos lançar outro. E aí a gente não consegue mais fazer nada. Então só ano que vem a gente vai receber alguns originais. Beleza? Se você tiver, me envia ano que vem. Lá para janeiro, fevereiro. Manda no e-mail. Pode ser no e-mail, ó. Palestrasferrez.com Manda nesse e-mail aí. Beleza? Que aí a gente vai ler esse original ano que vem. Esse ano já encerrou. Renan Martins de Freitas. Você manda muito bem nos livros. Preciso comprar o último. Os ricos também morrem. É o último mesmo que eu lancei agora. Queria dar um colo na loja para comprar o livro e outros produtos. Trocar uma ideia. Sou de Jundiaí. Fala o dia que eu vou de treino a bagaça. Meu, geralmente quinta-feira eu estou gravando essa live. Às vezes a gente vai gravar aqui na Onda Sul. Então quando tiver uma quinta-feira que eu for anunciar a live aqui na Onda Sul, você cola. Beleza? É de Jundiaí. E mano, tem muito livro bom aqui. Os livros que eu estou mostrando são todos da loja. Todos os livros. Acabei de mostrar o do Renan, a Maicê Esmeralda, na versão argentina. Beleza? É legal para colecionador, né? Mostrei o da Cidinha. E esse livro aqui, ó. Podpac é 10. Esse livro aqui da Organização Mesquiteiros. É um livro do Sarau dos Mesquiteiros. Aqui, ó. Que foto bonita. Olha esse cara aqui, que simpático. Esse cara aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui, ó. Que simpático. Ó o Binho aqui. Olha que foto pesada. Eu, o Binho, o Sérgio Vaz e o Sirico. Esse livro aqui, cara, é um livro muito legal. É um livro que reúne muito texto bom. Tem um texto aqui do... Ó, ainda lembro. Esse texto é fantástico. Esse texto aqui, ó. Certo? O trabalho dessa editora, mano, é fantástico. Porque o Sirico é um guerreiro, né, mano? Sirico é dos nossos. É aqueles caras que não desistem, não. Que a caminhada é, ó, pesada mesmo. Podpac é 10. Editora Monstro, certo? Mesquiteiros, Biqueira Literária e Um por Todos. O selo, se eu não me engano, é um um por todos. Esse aqui, ó. Selo literário. E a Biqueira Literária é do Rodrigo, onde ele vende os trabalhos. O Rodrigo é dono de uma pool de empresas aqui, ó. Todos, menos o Proac, cara. O Proac não é dele, nem o Governo do Estado de São Paulo. Graças a Deus. O Governo do Estado de São Paulo é dono da polícia. E, infelizmente. Mas a Biqueira, um por todos os mesquiteiros, é do Rodrigo. Então, é um trabalho muito bem feito. Eu indico a todos. Beleza? Só Feras. Cadê aqui? Vamos mais para perguntas aí. É possível uma livraria marginal na quebrada? Mano, o Beto do Jardim Anjos. É claro que é, Beto. Você vê que aqui, ó. A gente tem muitos livros. A gente foi a primeira loja a vender livros, né? Tem loja que vende narguilê. Tem loja que vende aqueles bagulho para o cara fumar, um beck. Cada um com a sua, né, mano? Mas a gente sempre quis que a molecada, quando vence comprar uma roupa, tivesse acesso a um livro. Então, ele olha aqui uma roupa. Do lado dele tem livro, ó. Olha lá em cima ali, ó. Tá vendo? Todo lugar que tem roupa aqui, tem livro do lado. Beleza? A ideia é essa. Rael Marques. Quais os conselhos para os novos escritores da literatura marginal? Como vê o mercado nesse segmento? Vamos lá, Rael. É, meu, o mercado é um mercado bom. Por quê? Porque a literatura, de forma geral, ela é muito mal realizada no Brasil. É muito mal distribuída, né? As palestras são muito mal divulgadas. E a literatura marginal, querendo ou não, a gente tá nessa vanguarda, mano. Tá ligado? A gente tem um trabalho diferente de distribuição. Então, a gente sai vendendo os livros paralelos, que nem, por exemplo, o livro do Sirico, o livro da Cidinha. A gente tá distribuindo, são livros independentes, entendeu? São livros que não estão vendendo editoras oficiais. Mas, ao mesmo tempo, as editoras independentes que fazem, elas conseguem passar pra gente de uma forma que a gente consegue vender de mão em mão. Então, é um trabalho, mano. É trampo, mano. Tem que divulgar na internet, fazer um Instagram, fazer um Face, sempre divulgar seus textos. E conhecer os saraus, fazer o giro, ó, cultural. Tem um saraus em tudo que é lugar de São Paulo, velho. Tem como o cara falar assim, ó, eu não tenho onde divulgar meu trabalho. Desculpa, mano. Não tem como o cara vir com essa choraminga. Beleza? Então, eu acho que é uma vertente muito boa. Tá precisando de mais gente assumir que é literatura marginal, mano. Porque os caras também ficam lançando o livro na quebrada e falam, não, eu sou autor independente. Eu não sou do núcleo marginal. Mas aí, quando a gente faz um evento marginal, o cara cola, né? É engraçado também. Só pra deixar claro aqui que a gente apresenta esse programa toda quinta-feira. A partir do meio-dia. Chama Ferré Cirúrgico. Quem chegou agora aí, seja bem-vindo. Tô vendo que subiu o número de ar. O número de acesso vai subindo. Tem gente que não almoça meio-dia, né, velho? Tem gente que começa a almoçar meio-dia e meia. E por que que a gente fez no horário do almoço? Respeitando os trabalhadores, mano. Que tiveram uma perda aí essa semana com os direitos trabalhistas, né? É uma perda muito grande. Mas aceitaram essa perda, não sei por quê. Muitos não estão aceitando, mas também não foram pra rua. Eu não entendo, o povo tem hora também que eu falo pra você, velho. Eu queria que fosse, ó, pau no gato, mano. Não vamos aceitar, não. Mas os caras deixou, deixou. Muita gente lutou também e não conseguiu, né? É uma coisa triste também da gente... A gente tá numa situação muito triste nesse país, né, mano? Tá numa situação muito triste mesmo. Leis, direitos sendo tomados e leis sendo impostas aí a todo momento. Batista Nery, salve, mãe. Denis Ferreira, cirúrgico. É isso aí, Denis Ferreira. Ferreira, cirúrgico. Os caras pegam o senhor Aécio Neves numa conversa falando Não, manda meu primo aí que se pá, se ele for derrotar, mata ele antes. É fácil de matar, né? Pega o cara, devolve o cargo pro cara. Você tá pagando o salário, você aí, ó, você, você e eu. Tamo pagando o salário do cara, certo? Pilantra, né? Porque eu tava escutando a Jovem Pan ontem. Quando os caras vão falar do... Ó, ó que beleza. É o som da quebrada, mano. Barulho. Quando os caras vão falar do Lula, né? Aí o cara fala assim, pô, Ferreira, mas na época do Lula a gente sempre teve condições. As condições melhoraram e tal. É o povo que tá falando, mano. O povo não vacila também assim, não, mano. Entendeu? Aí os caras da Jovem Pan estavam metendo pra onde? É, tem que prender, é vagabundo, é corrupto. Aí quando fala do Aécio... É, o Aécio tá sendo investigado. Vagabundo, pilantra, certo? Safado, estelionatário. O Temer é outro pilantra também. E a gente tem que falar quando o cara é pilantra. Pilantra. A maioria desses caras são pilantras. Tão roubando o nosso dinheiro. Cada aposentada que você vê sem condição de passar num posto de saúde aí, ó, morrendo porque não consegue marcar uma consulta, é culpa desses pilantras. Esses pilantras matam muito, mano. Um governo que nem o governo do estado de São Paulo mata muito, mano. Um governo que nem o governo do João Dória aí, ó. Uma prefeitura pilantra dessa que cortou todos os direitos de cultura, né? E mexendo na parte da saúde, da educação, 700 faróis sem conserto em São Paulo, entendeu? E o cara quer o quê? O cara quer que você chegue... Não, é um bom administrador. É um bom administrador... Deixa eu mudar de assunto, porque senão é foda. Bom, manda um salve aí pra Olho d'Água das Flores, Alagoas. Rapaz, Paulo Ricardo Lima da Silva. Paulo Ricardo e Eleilson gravações. E aí, Paulo Ricardo, beleza? O que é esse Eleilson aí, gravações, mano? Desculpa, Elielson gravações. Paulo Ricardo e Eleilson gravações. Você tem que mudar o nome dessa firma aí, pô. P-R-E gravações, tá ligado? Dá uma resumida aí. Mas me fala o quê que são essas gravações aí depois, pra gente divulgar aqui. Tá bom? Pessoal de Olho d'Água das Flores, Alagoas, mano. Você é louco. Bom, Alan Pereira. Recentemente uma mina estava para fazer um TCC, e o tema era de teatro marginal. Poemas com essa linguagem. Indiquei a live. Obrigado, Alan Pereira. Valeu por ter indicado essa live. Eu sou o cara antigo. Eu gosto do formato livro, ó. Mas eu tive que montar a live, porque todo mundo estava assistindo, em ter um bate-papo comigo. E eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Hoje a gente está preparando aqui a loja da Onda Sul, pra ir pro Tatuíque. É um momento que dá pra me gravar aqui, antes do meu almoço. Então, antes do almoço eu vou gravar com vocês, e a gente consegue chegar mais longe. Fora que a live fica aí na internet, no Face, e a gente vai começar a pôr no meu canal aí. Tem um canal meu, chama Ferrezio Escritor, do YouTube. Vocês, por favor, vão lá, entram no YouTube, ó, e clica aí, ó, inscrever-se nesse canal. A gente vai pôr todas essas lives por data no canal, pra ficar uma coisa constante, tá bom? Eu sempre reclamo que o nosso povo, ele não consegue registrar história há muito tempo. A gente tem que fazer livros, gravações, DVDs, música, pra deixar a nossa história, pichar os muros mesmo, pra deixar nossas histórias eternas. Porque a elite, ela consegue colocar estátuas, ela consegue colocar museus, mas só de pessoas que geralmente fizeram mal pro nosso povo. Beleza? Paulo Ricardo Lima da Silva, já mandei esse salve, certo? Ó o Lucas Bill aí. Ferrezio, eu li o conto A Árvore de Natal na Casa de Cristo, do Dostoiévski, que você indicou, muito bom. Meu, esse conto, A Árvore de Natal na Casa de Cristo, do Dostoiévski, é um conto fenomenal, mano. Então anota aí se vocês querem ler. Tem na internet, você não vai gastar nada, velho. Entra na internet e puxa. A Árvore de Natal na Casa de Cristo, do Dostoiévski. Eu sempre indico esse conto, porque é um conto, é uma ótima introdução ao universo da literatura fantástica do Sr. Dostoiévski. É uma literatura maravilhosa. Bom, daqui a pouco a gente está terminando essa live. Quero agradecer a todo mundo que está entrando aí. Às vezes a gente não consegue responder muita gente, tá? Hoje vai ficar um pouquinho mais curto, porque a gente está na loja aqui, e estamos preparando tudo para a Tatuíque. A ideia desse programa, que eu falo para sempre quem chega depois, é estar gravando aí toda quinta-feira, ao meio-dia, certo? Começa no horário do almoço com vocês, tá? E vou apresentar aqui, para quem não conhece, a nova edição do Capão Pecado, feito pela Planeta. Mais de 100 mil cópias vendidas aí. E esse livro é oficial com todas as participações que tinham nos outros livros. O que acontece? Cada edição que eu relançava do Capão Pecado, eu colocava uma participação diferente, de um rapper diferente e tal. Dessa vez, eu resolvi colocar todas as participações num livro só, e fazer uma edição definitiva, para poder ninguém ficar comprando a edição 1, edição 2, edição 3. Aí o cara já compra essa aqui e já não tem mais problema nenhum. Se você tem a edição antiga, fique com ela. Esse novo aqui tem um prefácio novo, e ele saiu por esse ser aqui, ó, Tuskets Editoriales, que é o mesmo ser que lançou vários caramonstros aí. Estou muito bem acompanhado, certo? Mais uma indicação de livro. É, para quem não conhece, Egon Schiele. Ó, Egon Schiele na prisão. Rapaz, pensa um livro pesado. Essa é a história do pintor Egon Schiele, que enquanto estava preso, né, ele fez essas pinturas aqui na prisão. É um livro muito bonito, né, as pinturas são autorizadas pela embaixada. Ó, tem muitas pinturas boas aqui. E a história é muito bonita. O depoimento dele, o diário que ele escreve enquanto ele está na prisão. Fora que é uma edição, meu, fantástica, de uma editora que não existe mais, é uma pena, né. A editora chamava Luzes no Asfalto. Esse editor aqui, ó, aqui, ó. Luzes no Asfalto, do meu grande parceiro, meu grande amigo, que foi o editor dessa edição aqui. É um livro que vai fazer muita falta mesmo. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir para vocês aqui. E todo, 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 todo livro vem com notas musicais de tocar no piano, mano. Que é uma coisa que as pessoas que não sabem tocar também não vão poder tocar, mano. Eu já tenho dois anos que eu estou aprendendo a tocar piano. Então, pelo menos essa nota aqui eu vou poder tocar. Beleza? Então, está a indicação aqui, ó. Egon Schiele na prisão. Se você não leu o livro, esse aqui, por exemplo, esse aqui a gente tem na loja da Onda Su. Tem, né, Davi, aqui? Esse livro tem para vender. E também eu vou indicar hoje um outro livro aqui, que tem aqui muito para vender. E é muito difícil de achar, fora esse, que é o livro do João Antônio. Beleza? Logo, logo, nós vamos apresentar o João Antônio para vocês. Para vocês poderem ver também. E, claro, daqui a pouco nós vamos falar do meu livro, do livro do meu parceiro Eduardo, A Guerra Não Declarada na Visão de Favelado 2. Certo? Olha o tamanho do calhamaço. Você está doido, ó. Tem um amigo meu que se você pegasse no livro ele ia achar ruim, mas eu gosto que você bate no livro. O livro é para você carear, para você ter amor. O livro é até para você odiar, mas desde que ele te passe alguma coisa, né? Eu vou falar aqui também do livro do João Antônio, daqui a pouco, certo? E daqui a pouco a gente está encerrando. Ó, falta a cabeça, aí vamos ver. Paixão de João Antônio, do Milton Severiano. Milton Severiano foi um cara que já trabalhou comigo na Casa dos Amigos, foi diretor da Casa dos Amigos, faleceu recentemente, a gente sente muita falta dele. Um grande jornalista e ele deixou esse livro, Paixão de João Antônio. Beleza? Quem quiser, dá uma conferida, vem conferir, certo? Vale a pena. É toda a vida de João Antônio aqui, ó, nesse livro. É toda a vida dele. Feita pelo Milton Severiano. Certo? Quem não conhece o trabalho de João Antônio, está moscando, tem que conhecer. Ó, vamos lá. Tânia Nzinga Moreira, para mim e para a Ju, um abraço para vocês. Beleza, Tânia? Paulo Batista, salve. Paulo Batista, representante dos quadrinhos. Newton Prado, André França, Luciano Silva, Laranjal Paulista na área. Rapaz, Laranjal Paulista. Espero que a live esteja funcionando para vocês aí, as indicações de livros. e vocês quiserem depois que eu comento em algum livro aí que não está aqui na página, vocês falam. Beleza? Diogo Silva, um abraço. Fernando Pessoa, olha ele. E aí, Fernando Pessoa, tudo bom? Daniel Bruno, salve, Ferrez. Jardim Anjo na sintonia. Forte abraço para ti com meu parceiro Davi. Loja da Onda Sul é um templo. Daniel Bruno. Obrigado, Daniel. A gente está, mano, só 18 anos na quebrada. A gente está há 18 anos aí fazendo roupa de boa qualidade. Vendendo livro, atendendo as pessoas com dignidade, que é o mínimo que o povo da periferia merece, e com respeito, tá ligado? Não é só pela venda, é pelo carinho mesmo de estar no dia a dia. Então estamos aqui na Avenida Comendador Santana, 138, no centro do Capão, em frente ao metrô, em frente ao Correios, e um pouquinho depois do metrô, Capão. Beleza? Pode colar. Você é muito bem-vindo aí na loja. Seja bem-vindo. E, ó, indicação monstra. Paixão de João Antônio. Meu, você não conhece o escritor João Antônio? Puta, mano. Aí é difícil, hein, mano? O João Antônio é um dos maiores escritores que já existiu no Brasil. Trabalhou de jornalista há muitos anos. E depois se dedicou totalmente à literatura. É um cara que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a nossa militância. Vale a pena, tá ligado? Acompanhar a obra do cara. Se você não conseguiu achar o Paixão de João Antônio, que é a biografia dele, você pode comprar qualquer livro dele, por exemplo, Abraçado ao Meu Rancor, que é um livro muito bom, é um livro excepcional, é um dos melhores que ele já escreveu. Ou Casa de Loucos, que é um livro de contos dele também. Beleza? É os dois que eu indico sempre aí pro pessoal. Tem mais gente aí? Fernanda Pessoa, salve vizinho, satisfação. Fernanda Pessoa, salve, salve. Tudo bom? Salve pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rodolfo Alvinho. É isso mesmo? Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS? Se for, você dá um salve aí. Essa página, ela tá toda quinta-feira, a live, no Facebook, no meu Facebook, Ferreira Escritor. Então, toda quinta-feira, meio-dia, entra lá, vou mandar uma pergunta pro Ferreira, vou trocar de atras, vou indicar um livro também. Beleza? É uma live pra falar de literatura e pra gente poder focar nas coisas boas. Vamos lá, vamos comentar o livro? Eduardo, certo? Quem não conhece o Eduardo, ele é um rapper, já muito conhecido, porque ele teve um grupo chamado Facção Central. Hoje ele tem uma carreira solo, né? Já tá no primeiro, já lançou um disco duplo da carreira solo, tá lançando o segundo disco em breve. E ele já fez dois livros. Esse é o volume dois, A Guerra Não Declarada na Visão de Um Favelado. Beleza? O livro é grosso, porque tem muita ideologia, tem muito comentário de muitos assuntos que às vezes você não tem a opinião de um cara da quebrada. Entendeu? Ó, quando alegre e alienadamente apertamos a amaldiçoada teclinha, confirma, além das desgraças já citadas, estamos cegamente colaborando pra apertar o modelo de gestão que historicamente só agravou o quadro da penúria dos mais necessitados. Ou seja, é um livro pesado pra você ver de ideologia, certo? Você tá aí e fala, meu, eu quero ler um livro, eu quero reafirmar os meus valores, quero conhecer a postura dos caras do rap, entra nesse livro aqui, que enquanto muita gente tá falando goroba, esse mano aqui tá trabalhando, tá estudando. Beleza? Então, ó, hoje as dicas de hoje foram pra gente encerrar aí. Quero agradecer todo mundo que postou, certo? Calma, calma, que eu vou despedir de verdade. Ah, é de Londrina, Paraná. Beleza? Paulo Henrique aí, de Londrina. Um abraço pra vocês aí, Paraná na área. E vamos, vamos, eu vou terminar os comentários aqui. Rodolfo Alvin, isso mesmo, é nóis. Gustavo de Freitas, salve. Ah, Gustavo de Freitas falou, já li, aí sim, Gustavo. André França, manda um salve pra ela, professora de LP, Aline Vicente. Aline Vicente, um salve. Alexandre Francisco, salve Ilhabela, aqui ligado, mano, nas ideias construtivas. Ilhabela, rapaz. Essa sua palestra aqui na Ilhabela tá dependendo da diretoria de ensino. Venha, eu vou, mano. Então a gente tá negociando aí com o Ilhabela pra ir pra ir, né? Tem uma turma de Ilhabela aí, tem uma escola louca aí, mano. Então, ó, secretaria de ensino aí, diretoria de ensino, libera essa palestra pra gente fazer Ilhabela aí, beleza? Tamo doido pra ficar aí em Ilhabela, fazer o evento aí, já tamo conversando, logo, logo, nós tá aí na casa. Ó, reafirmando, livro de hoje, Eduardo, Paixão de João Antônio, do Milton Severiano. João Antônio foi um dos maiores escritores da literatura marginal. Tá no nosso boné ali, ó, literatura marginal. Boné tá desse lado aqui, Literatura marginal. Egon Chile na prisão, literatura estrangeira, pra quem quer ver a história desse grande pintor, beleza? Ó, indicamos Capão Pecado. E os outros três eu vou no final aqui falar. É, Ilhabela que ligado nas ideias, beleza, ó, Ilhabela de novo. Fez, estou lendo, Deus vai almoçar, estou curtindo muito com o Calixto. Obrigado, Beto Nunes. O Calixto foi um personagem muito querido que eu criei. Eu fiquei durante oito anos convivendo com esse personagem, ele virou meu amigo e depois foi difícil me despedir dele. Depois foi difícil eu dizer adeus pro Calixto quando eu terminei o livro. Não é fácil ser romancista, mano, você acaba entrando muito no personagem. Lembrando que a editora ser o povo aí, a nossa editora aqui da Quebrada, ela logo está lançando mais um livro, um livro de um rapper. Não posso falar quem é ainda, vocês fiquem na guarda, mas vocês vão se espantar. Quem escreveu um livro, vocês vão se espantar. A gente está editando o livro aí, estamos com uma turma pesada trabalhando no livro pro livro ficar bom. Beleza? Então logo, logo tem novidade. A gente também indicou o Podpac 10, hoje falando desse livro aqui. Falando do hashtag Parem de Nos Matar, Cidinha da Silva, beleza? Cidinha da Silva, escritora monstra. Falamos, o Amanhecer Esmeralda que saiu na Argentina, um livro que eu escrevi há muitos anos atrás, mas continua fazendo barulho. E Poesia para Encher a Laje, do nosso querido Renan. Gente, vou terminando por aqui, quero agradecer vocês, quero agradecer mais uma vez por ter participado aí, o pessoal entrou em peso. o Ferré Cirúrgico, essa página, essa live que a gente fez aí, Ferré Cirúrgico, esse ao vivo, é uma ideia disso mesmo, de a gente participar, trocar ideias, falar um pouquinho sobre cultura numa cidade tão problemática, numa situação tão difícil desse país. Então a gente tem que dar literatura marginal, dar ser o povo, dar onda sul, estamos todos empenhados aí em tratar vocês cada vez com mais respeito. Queremos que vocês venham conosco nessa luta aí para poder espalhar informação, para poder espalhar a cultura, porque o nosso povo está precisando muito. A gente tem uma elite aí, suicida, uma elite burra, desinformada, mas tem uma periferia engajada, uma periferia lutando para poder se dar bem, para poder tentar sobreviver mais um dia nesse país. Então a literatura, ela dá senso crítico, ela muda-se em vidas, porque a literatura, ela consegue transformar o homem e a mulher num ser um pouco melhor. As histórias não servem só para entreter, as histórias servem para poder trazer amor, paixão, mas também ódio, tesão, intriga, tudo isso dentro da sua cabeça forma um senso crítico. E com o senso crítico você toma decisões melhores no seu dia a dia. Então quero agradecer aqui em nome de toda a equipe da Onda Sul, da Literatura Marginal, do Ser o Povo, da ONG Interferência, que é o projeto que a gente tem aqui com as crianças. Quero agradecer a todos vocês que estão empenhados aí com a gente e venham conosco nessa batalha. Tá bom? Curtam a página aí, Ferrez Escritor. Curtam o canal aí do YouTube que a gente montou o canal do YouTube agora aí, Ferrez Escritor. É Escritor Ferrez, né, o canal do YouTube, Davi? Nem eu sei, mas no YouTube qual que é? É Escritor Ferrez ou Ferrez Escritor? Ferrez Escritor. É, acho que é Ferrez Escritor também. É porque meu nome é muito curto e acaba tendo vários nomes semelhantes. Beleza? Então entra lá no canal, curte lá o canal que a gente vai pôr essas lives lá no canal. Espalhem a informação pra poder a gente chegar mais longe. Beleza? Vou mandando os últimos abraços aqui. Alexandre Tamar, Alain Pereira, Arion F. dos Santos, todo mundo que entrou na página, a todos os rappers militantes, a todas as mina guerreira, a todas as monas da quebrada, a todos os manos ainda que estão se decidindo, ao movimento LGBT, a todos os militantes da cultura negra. Tamo junto, envolvido, certo? Você sendo professor, você sendo operário, você sendo leitor ou não, tamo junto, porque o objetivo é um só, é o progresso do nosso povo, é o progresso da nossa mente. Corpo são? Tem que ter a mente santa também. Beleza? Obrigado a todos vocês, a gente se encontra na quinta-feira que vem, de novo aqui, nessa live, Ferré Cirúrgico, agradecendo sempre a todos vocês pela audiência aí. Rapaz, eu nunca pensei que a gente ia alcançar 40, 50 mil pessoas, então a gente tá muito feliz, tamo muito feliz mesmo, tá bom? Fiquem com Deus, literatura na mente, postura e respeito ao próximo. É nóis!